Está se fechando sobre nós talvez o final da costura do grande ciclo neoliberal iniciado no final dos anos 80 e continuado até agora. Nós começamos no final dos anos 80, principalmente com Collor, depois acentuadamente com Fernando Henrique, mas mantido com Lula e Dilma, um grande processo neoliberal de abertura da nossa economia para uma integração com a globalização neoliberal que não perdeu o fôlego ainda. O neoliberalismo está em crise no mundo todo, mas a globalização e a integração de economias permanece. E ela se fecha no nosso ciclo com a retirada dos direitos trabalhistas e agora com a reforma da Previdência que está passando no Congresso. Desse modo nós vamos ter, como diz a Laura de Carvalho, a Laura de Carvalho é aquela moça que eu disse para vocês da Folha de São Paulo, que ela tem o livro que eu recomendei aqui para vocês. Qual foi o livro que eu recomendei aqui dela para vocês? A Valsa Brasileira. Recomendei para vocês A Valsa Brasileira da Laura de Carvalho. A Laura de Carvalho é professora de economia, ela está falando aqui na Folha exatamente aquilo que eu falei há uns dias atrás aqui nos vídeos. O Brasil, ele com o acordo Mercosul e o E.E., ele vai, é um acordo nitidamente de jogar uma pá de cal na nossa indústria. Nós vamos ter um pequeno favorecimento na agricultura, um favorecimento na agricultura que na verdade prejudica o meio ambiente europeu e nós. E nós vamos ter uma pá de cal em cima da nossa indústria porque, de fato, é uma abertura inusitada para a quinquilharia europeia que vai, de certo modo, exterminar aquilo que restou da nossa desindustrialização. A nossa desindustrialização vem exatamente por esse pacto neoliberal que começa nos anos 90 e que nunca parou, nunca foi estancado e que vai, então, portanto, confirmar e conformar uma geopolítica e um quadro do império, digamos assim. Porque um quadro do império, nós estamos vivendo sob o império do dólar e da economia globalizada e nós vamos ocupar nesse espaço um lugar determinado que a gente sonhou um dia que não seria esse, mas vai ser. Nós vamos ser exportadores de commodities, matéria-prima, principalmente de produtos da natureza, né, tipo carne e produtos agrícolas cheios de agrotóxicos. Portanto, o mesmo lugar de sempre, desde o tempo do Brasil colônia. Não conseguimos dar esse passo. Nos anos 50, nós imaginávamos que trazendo montadoras de carro para cá, depois viriam as matrizes. Elas não vieram. A nossa industrialização foi manca. Nos anos 80, nós começamos a desindustrialização. Nos anos 90, pelo Pacto Neoliberal, nós acentuamos isso. E agora o Acordo Mercosul nos fixa numa geopolítica como um país colonial, do tipo colonial. Vai exportar agricultura e nada mais. E teremos aqui, então, uma sociedade urbana empobrecida, sem direitos, sem direito trabalhista e sem previdência. Um homem solto e endividado, como uma unidade que se pensa empresarial e se pensa investidora na Bolsa, mas só endividado. Uma distância social entre ricos e pobres maior. Uma sociedade menos culta, porque, não tendo indústria, a escolarização também fica diminuída, fica requisitada de modo menor. E, ao fim e ao cabo, uma posição na geopolítica de infelicidade, neoliberalismo e Brasil Colônia. Plantation. Chamava-se de Plantation, esse sistema de monocultura expropriador para metrópolo. Pois bem, gente. Dentro deste quadro, as coisas vão ficar difíceis, porque esse quadro foi montado em regimes não autoritários. Todos eles são regimes democráticos. Mesmo o do Bolsonaro. Nós estamos sob democracia, com direita e esquerda alternando no poder, mas a programação para o país foi uma programação determinada pelo capital financeiro, lá em 1900, e ela foi cumprida pelos homens. Os homens não foram capazes nem de revertê-la e também não foram capazes de encaminhá-la. Ela ocorreu a despeito de todo mundo. Digo isso por quê? Porque a esquerda não conseguiu contê-la e a direita a realizou, mas a despeito dela própria, porque ela saiu às avessas. Está saindo aí um monstrengo, está saindo aí um resultado que não privilegia, de modo algum, o conjunto da nossa burguesia. O prédio da Fiesp, aquele prédio enorme da Fiesp, o monumento da Federação das Indústrias do Brasil, pode-se hoje tirar aquela placa e escrever prédio dos parasitas nacionais, porque eles vão viver do rentismo. E o rentismo está sujeito às bolhas que nós sabemos que ocorrem, as bolhas financeiras. E o Brasil, se integrando, ele vai passar a sofrer esses abalos sísmicos do capitalismo cada vez com mais força. não fomos capazes de realizar nenhum projeto. É isso, gente. É isso. Daqui a pouco eu volto.